Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada nesse vídeo eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem bacanas a respeito do Fortnite Battle Royale e bom, pra começar né, então falando da skin da Arena Grande né, que ontem chegou na loja ela custa 2 mil V-Bucks, eu pensava que ela ia custar né, 1.500, levando em conta o preço aí do Marshmallow, Travis Scott que já tiveram evento ao vivo no jogo também, mas né, com certeza ainda vale muito a pena você comprar afinal a skin é muito bonita e principalmente né, aí o porquinho mano, que eu achei bem legal mas você também pode né, comprar o pacote com todos os itens do conjunto por apenas 2.800 V-Bucks né vale muito a pena, afinal você consegue 1.700 V-Bucks de desconto e mano, olha só, agora eu quero anunciar né, um sorteio que eu vou fazer de duas skins da Arena Grande pra você participar do sorteio é muito simples, já que eu criei meu Insta pessoal essa semana eu decidi fazer então um sorteio por lá, é só você me seguir tá, nesse Instagram que tá aparecendo aí na tela gui__vagabes, vai tá aí na descrição também, e você me mandar uma mensagem no direct escrito exatamente o seguinte, sorteio, deu, é só isso, e pronto né, é só eu me seguir e mandar essa mensagem que você vai tá participando, o resultado vai ser no domingo tá, daqui 3 dias e eu vou postar meu resultado nos stories do meu Instagram do canal que também tá aqui na descrição né, caso você queira seguir, fica à vontade aí também só que tem um detalhe mano, quando eu adicionar pessoa, mandar presente a gente tem aquela demora né, de mandar 3 dias né, depois que você adiciona então eu não sei se vai dar tempo de mandar a skin da Arena Grande mas eu acho que sim tá, levando em conta né, que o Travis Scott por exemplo ficou uma semana no jogo né, quando a skin foi lançada eu acho que vai acontecer a mesma coisa com a Arena Grande ela vai ficar uma semana e vai dar tempo né, de mandar esse presente mas mesmo assim, se não dá tempo né, se no dia de enviar o presente aí não tiver a skin dela na loja, eu vou né, conceder então aos dois vendedores do sorteio aí né, itens da loja né, com preço aí de 2 mil V-Bucks que é o preço da skin, beleza? então se você quiser participar né, não deixe aí de participar afinal é muito simples e quem sabe aí você consiga né, essa skin bem bonita aí na sua conta e já que eu tô aqui no assunto aqui da Arena Grande eu quero dar alguns lembretes importantíssimos do evento de amanhã que inclusive a Epic Games já avisou no Twitter pra ninguém esquecer né por exemplo, todo mundo entrar no jogo né, com antecedência bom, um show né, de amanhã vai acontecer 7 horas da noite no horário de Brasília no caso então tenta entrar né, pelo menos 1 hora antes tá aí é pelas 6 horas assim você já entra no jogo né, fica no lobby possivelmente né, o modo aí do evento vai ser liberado meia hora antes aí você já entra né, você não perde o seu espaço, vou dizer assim você não vai ter nenhum problema né, acompanhando o evento eu só espero né, que não tenha nenhum tipo de bug né, durante o evento ao vivo porque isso né, também estraga a experiência então a Epic Games colabora né, nessa questão e outra parada importantíssima né, claro que muita gente talvez não sabe ainda é que vão ter 5 horários diferentes da apresentação tá, lembrando que vai ser a mesma coisa amanhã né, vai ser a primeira apresentação então vai ser mais empolgante né, porque todo mundo vai assistir pela primeira vez mas se você não poder acompanhar amanhã vão ter mais outras 4 apresentações em horários e dias diferentes tá bom, olhem só, na primeira apresentação né, amanhã às 7 horas no sábado dia 7 vai ter também o evento nas 3 horas da tarde e no dia 8, no domingo vão ter então em 3 horários diferentes 1 hora da manhã, 11 horas da manhã e 7 horas da noite tudo isso, claro, no horário de Brasília então, ah vagabos, amanhã eu vou estar trabalhando vou estar estudando às 7 horas beleza, você pode assistir o evento do sábado às 3 horas e se você não puder no sábado também, aí no domingo aí se você não puder nenhuma dessas 5 apresentações aí já era, tá ligado e realmente não vão ter mais horários depois do dia 8 então, se você não puder acompanhar amanhã eu recomendo que você se você não quiser spoiler você ficar longe de tudo que é rede social até você ver o evento no dia 7, tá ligado porque claro né, que quando já tiver evento de amanhã muita gente vai postar vídeo, inclusive eu né então se você perder e você quiser ver o evento o mais rápido possível dá uma passada no canal né que amanhã, assim que o evento acontecer eu vou estar postando o vídeo o mais rápido possível aqui para vocês, beleza? e manos, olhem só agora mudando de assunto eu quero falar né, sobre a loja voltando né, falar sobre a loja na verdade eu tô mostrando agora na tela para vocês todos os itens que foram atualizados né com a loja de itens nessa última atualização ou seja, possivelmente 95% desses itens que estão aparecendo na tela vão aparecer na loja durante as próximas semanas, tá? alguns deles já apareceram inclusive nessa semana né depois da atualização aí de terça-feira mas enfim né, dá uma boa olhada se você curte muito o item que tá aí na tela possivelmente vai voltar nos próximos dias aí na loja do game para você poder comprar e para encerrar o assunto de itens eu quero falar sobre o pacote A Última Risada que está agora com desconto na loja tá? então ele tava né pelo preço de 99 reais como dá para ver agora tá custando 66 reais com 33 centavos então se você né tá afim de comprar o pacote aproveite esse desconto aí e manos, olhem só agora mudando de assunto eu quero falar sobre novos portais que foram adicionados no mapa que tem um efeito especial que você vira uma bolha que parece muito um chiclete tá ligado? como dá para ver aí nesse vídeo que estou mostrando para vocês tem alguns portais assim espalhados no mapa né tem um ali em bobinas traiçoeiras tem um lá na ponte verde também tem outro aí na casa né do fogo frio só que um detalhe esses portais só estão aparecendo no jogo né desde ontem para o pessoal que é do console né Playstation e Xbox a galera que joga no PC Nintendo Switch não consegue né usar esses portais porque eles simplesmente não aparecem claro né que se trata de um bug porque não faz o menor sentido é porque liberar os portais somente né para o pessoal do console então possivelmente né em breve aí a galera que joga no PC Nintendo Switch vai poder enxergar esses portais aí também mesmo assim né tem um poder bem diferenciado né desse portal que te transforma numa bolha um negócio né realmente bem diferente aí para você encontrar no mapa né fazer aí umas jogadas um pouco diferentes também e manos eu comentei com vocês né que nessa semana que teve atualização duas armas foram buffadas no caso o rifle pulsor e também o rifle de assalto pesado só que eu não tinha né comentado detalhes desse buff tipo eu tinha comentado né que aumentou o dano e tudo mais só que não né detalhei especificamente né quanto de dano aumentou por exemplo coisas assim e olhem só o HyperX comentou sobre isso no seu Twitter acho importante né mostrar para vocês também olhem só o rifle pulsor o dano foi multiplicado por 1.5 quando você está mirando ou seja aumentou 50% de dano aí né quando você mira com o rifle pulsor o que é muita coisa então agora né a arma está muito melhor e o rifle de assalto pesado o dano aumentou de 33, 35, 37, 39, 41 para 36, 38, 40, 42 e 44 então né aumentou 3 de dano aí para cada raridade e o multiplicador né de 1.5 né para o Headshot e também né reduziu aí o Fire Rate e aumentou a precisão aí né para os primeiros tiros que você dá com a arma tá ligado então mano está aí mudanças realmente bem importantes nessas duas armas e não foi um buff fraquinho não foi um buff realmente bem significativo então agora né pense bem se você quiser carregar uma Mi-4 e tudo mais agora pelo jeito está valendo muito a pena também né você carregar um rifle pulsor junto ali né com o rifle de assalto pesado e mano olhem só outra parada que eu quero comentar é um bug envolvendo então né os objetos que a gente compra com os personagens o disfarce né como objetos olhem só o que eles colocaram aqui o serviço de disfarce como objeto obtidos com vendedores foram temporariamente desabilitados devido a um problema atualizaremos vocês quando forem reabilitados então agora né você não consegue mais comprar disfarce de objetos com certos personagens né por conta do bug e assim que for corrigido claro eu vou comentar com vocês por aqui também mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo deixa nos comentários né se você está hypado aí para o evento da Ariana de amanhã como eu já falei né aqui no canal nos últimos dias não sabemos se vai ter só o show ali né envolvendo a história do game o que que vai rolar de fato né vai ter tudo uma surpresa ali junto eu acho né que vai ter muita história do jogo envolvida ali junto com o show tá ligado então eu estou muito no hype né lembrando se você perdeu o show né não puder acompanhar amanhã quiser conferir o mais rápido possível dá uma passada no canal vou tentar postar o vídeo o mais rápido aqui para vocês beleza e se você gostou do vídeo mano deixa o likezão porque não custa nada e me ajuda muito também e claro né também mande aí para os seus amigos para todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades interessantes aquele seu amigo né que é muito fã da Ariana curtiu bastante a skin dela para participar então né do sorteio como eu falei vão ter dois vencedores que eu vou dar então né aí a skin da Ariana grande né completamente de graça né como eu disse participar do sorteio é muito simples é só seguir os passos né que eu comentei ali no começo do vídeo realmente bem tranquilo então é isso manos aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou se eu fui